Eu literalmente não tenho ideia do que vai acontecer nesse vídeo. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki e sejam bem-vindos a um vídeo, assim, super especial. Eu tô muito feliz porque eu vou fazer um unboxing. Sei exatamente o que é, mas ao mesmo tempo não tenho ideia do que vai acontecer ao abrir isto. É claro que vocês já sabem o que é no vídeo, ok? Tudo bem? É um e-reader. Só que eu preciso compartilhar com vocês uma coisa muito importante, muito importante. Eu sou uma pessoa extremamente apegada ao papel e ao livro. Vocês sabem disso. É só olhar pra minha estante atrás e saber como eu gosto muito de ler o livro físico, de abrir o livro, de sentir o cheiro das páginas, de virar as páginas, ver a diagramação ali na mão. Eu sou muito conectada a isso. Nunca vou abrir mão dos livros físicos. Só que, ultimamente, eu tenho lido muito pouco. Eu tô tendo muito que ler à noite, então as leituras noturnas aumentaram muito. Isso acaba refletindo na minha leitura. A verdade é que eu acabo lendo menos. E não sei se vocês perceberam isso. Eu espero que sim. Mas isso pode mudar a partir de hoje. A Amazon percebeu, gente, que eu não tinha um e-reader. E, sinceramente, eu não conheço um booktube. Eu não lembro agora de um que não tem um e-reader, gente, que eu assisto muito. Booktube sem e-reader hoje praticamente não existe. Então, sim, a Amazon me enviou um Kindle. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu nunca entrei em contato com o Kindle, nunca vi pessoalmente de mexer. Eu tô muito curiosa pra saber como que é. E vou abrir com vocês aqui agora. E já vai dando joinha porque eu tô muito emocionada. Gente, eu tô abrindo agora. E eu já queria ir avisando pra vocês me seguirem nas redes sociais. Que é a Kabuki TV, o Instagram, o Twitter, a Kaleôncio e o Facebook do Kabuki TV. Porque eu vou compartilhar muito da minha primeira experiência com esse e-reader nas redes sociais, ok? Não tem uma peixeira, gente. Tipo o Paulo Ratz, que é dona de uma peixeira. Não tenho. Gente, eu tô morrendo de medo de deixar o bichinho cair. Ah! Bem, amores. Cara, eu não consigo acreditar que é um Kindle. Eu tô olhando aqui e tem uma cartinha linda. Oi, Ká. Estamos muito felizes em ter você no nosso time para a Bienal do Rio 2017. Esperamos que você aproveite muito o seu Kindle e com ele embarque inúmeras histórias. Um forte abraço ao Amazon Kindle. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Bienal do Livro está chegando. E a Amazon está super parceria, sim. Tá cuidando de todos os detalhes, de muitas coisas com os booktubers no encontro de booktubers, na Bienal do Livro. Tá sendo, assim, fantástico trabalhar com eles. Tá muito maravilhoso. E quem for no evento no dia 2 de setembro, no encontro de booktubers para inscritos lá na Bienal, começa uma hora da tarde, tem o dia inteiro vários momentos pra vocês compartilharem o dia a dia com a gente. Pra gente se conhecer melhor, sentar e conversar, olhar um no olho do outro. Isso não tem preço. Então fiquem atentos. Eu vou deixar o link do evento no Facebook e nos cards o vídeo de apresentação do Geek Freak, que explica exatamente tudo sobre esse encontro na Bienal. Mas vamos ao que interessa. Gente, sabe o que é você nunca ter visto um Kindle? Porque sabe como é, né, gente? Não existe Amazon Física por aqui. Cara, é muito lindo. Eu não sei se vocês repararam, mas é o Kindle Paperwhite. E é aquele Kindle que liga a noite, a luz. Olha que coisa mais linda. Abriendo com muito cuidado, porque eu não quero fazer cagada. Aqui ele abre assim. Caramba, gente, que coisa mais linda. Se alguém me pedir em casamento e mostra isso aqui, eu aceito. Uou! Ele é extremamente leve. É praticamente o peso do meu celular, gente. O Kindle a gente olha depois. Por enquanto, eu quero ver o que vem na caixinha, que é muito importante. Aqui dentro da caixinha vem manual, óbvio. E dentro da caixa também vem um cabo USB. Pelo que eu percebi, esse cabo aqui é pra carregar o Kindle. E pra fazer transferência de arquivo. E você pode carregá-lo no computador. Mas existe o adaptador do Kindle que vende separadamente na Amazon. Eu vou ver o que vai funcionar melhor pra mim. Então agora vamos ao que interessa. Eu nunca tinha segurado o Kindle na mão e tô chocada com o negócio é leve. Parece que vai flutuar se eu jogar pra cima. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui do lado. Porque aí vocês vão conhecer todas as minhas primeiras experiências e contatos. Eu vou compartilhar tudo no Instagram. Como que vai ser esse primeiro contatinho com a coisa? Tem que apertar e ligar. Não é mesmo? E eu tô chocada que isso aqui... Gente! Ele tava desligado e tava com uma coisa na tela. Que coisa mais bizarra! Uou! Tô achando a coisa mais fofa do mundo, cara. Eu vou ler tanto. Eu tô muito feliz porque eu sei como isso vai refletir no canal de como tem um Kindle. E ler mais rápido, ler de uma maneira mais prática. Ler à noite com mais facilidade e vai refletir aqui no conteúdo do canal e tudo mais. Então eu escolhi aqui o idioma e eu nunca vi como é que mexe nisso. Então eu vou no instinto. Gente, eu tô chocada. Ele diz aqui que tem tela de alta resolução de 300 ppi, luz integrada e várias semanas sem precisar carregar a bateria. Tá? Ele vai pedir pra eu conectar o Wi-Fi. Pelo que eu entendi, ele tá pedindo pra eu colocar a minha conta do Kindle. Eu também, junto com o Kindle, eu recebi uma assinatura de um ano do Kindle One Limit pela Amazon. E eu já ativei. A parte mais interessante que eu achei é que, depois de eu ter feito todo o registro, ter utilizado, colocado o meu método de pagamento e o e-mail, ele vai meio que explicando bonitinho como que funciona. Eu tô amando isso porque é muito simples. Eu configurei rapidinho e aí, depois de ter registrado, ele acabou mostrando essa página inicial aqui da lojinha. Eu gostando muito do Kindle One Limit e me ajudando muito nas leituras. Com certeza, eu acabo renovando no ano que vem. Aqui embaixo ele mostra a parte dos mais vendidos, inclusive do Kindle One Limit, a biblioteca. E lógico, né, gente, iniciar uma lista de e-books que deseja ler. Aqui, gente, eu percebi que se você clica aqui, ele vai mostrando a parte da luzinha. Aqui bota pra muita luz, aqui bota pra pouquinha luz. Então, se você tiver durante o dia, bota luz nenhuma. E depois, conforme a noite, você vai aumentando a luz desse bichinho aqui, ok? Eu adorei. E eu achei muito interessante porque, até a luz mais forte, ela não agride os olhos. E ele parece também que não vai refletir muito. E também tem a parte do modo avião. Você pode acionar o modo avião. E por aí vai, gente. Tem muitas opções. Tem muita coisa pra fazer nesse Kindle. Eu estou louca pra explorar o Kindle Paperwhite pra ver as leituras que eu vou escolher próximas leituras pra vocês. Talvez eu faça um mês especial lendo só e-books. Mas, com certeza, já vou começar a ler ainda hoje. E não se esqueça de entrar no Instagram. Entrando no Instagram, vocês vão, literalmente, acompanhar toda a minha aventura. A Amazon me convidou pra compartilhar no Instagram todas as minhas experiências. Então, vai ter experiência aí pelos próximos dias. Descobrir, né, gente? Até onde a pessoa vai nesse negócio. Porque parece que não tem limite isso aqui, né? Livro é eternamente. Pontos positivos do primeiro contato com o Kindle, gente, é a luz. Eu gostei muito do fato da luz não ser aquela luz que agride os olhos. Bem de celular. Vai refletir muito no quarto escuro, por exemplo. Não parece um negócio desse tipo. Eu também amei a leveza e a praticidade dele de como ele cabe na mão. E o mais importante, essa tela maravilhosa que imita um papel que eu não estou conseguindo entender como que eles conseguiram criar isso. E existe uma tecnologia que faz a bateria durar muito. Ele já veio com bateria, já veio carregado. Eu estou muito ansiosa pra descobrir como vai ser tudo isso. Bem, amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha. Não deu até agora. Tá na hora de dar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E, principalmente, se vocês têm Kindle, qual é o e-reader de vocês, como que vocês fazem no seu dia-a-dia, prático pra você levar na bolsa, e aí você lendo no ônibus. Gente, que coisa maravilhosa. Eu estou apaixonada. Se você não é inscrito, não é um cabuqueiro, se inscreve aqui embaixo. Seja bem-vindo. Acompanhe o Cabuque TV em todas as redes sociais. Não se esquece. E tem o link Cabuque, gente. É o link especial da Amazon pra vocês comprarem os livros de vocês. Comprar um Kindle também. Se vocês comprarem um Kindle no meu link, vocês vão estar ajudando diretamente a saúde desse canal. Vocês vão estar ajudando a construir cada vez mais. Porque a gente está aqui pra isso, pra compartilhar amor, compartilhar livros. Então é isso, meus amores. Eu estou indo mais e volto. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Vídeo novo toda terça e quinta, meio-dia. Tá bom? Tchau! Valeu, Amazon. Valeu, Kindle. Amo vocês, tá? Tchau!